Atividade de arte para o dia da consciência negra Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like Para acessar o molde dessa atividade, estou deixando o link disponível na descrição do canal Peça às crianças para pintar as flores Agora peça para as crianças recortarem o rosto e em seguida as flores E para finalizar, é só colar as flores e depois fazer um lindo mural E ficou pronta uma linda atividade